Eu declaro aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão de Saúde. Presentes os deputados doutor Deudalto, Lucinha, enfermeira Rejane e Rubem Bontempo. Eu pedi a essa reunião que, como nós temos muitos projetos para análise, ainda que rapidamente, eu preferi do que fazer esse projeto, fazer pelo ZAP. Então, eu queria transferir a presidência para a deputada enfermeira Rejane, para que eu pudesse fazer a apresentação dos meus relatórios. Pois não, deputada Marta Rocha. Vou iniciar. Projeto de lei 1246 de 2012, que dispõe sobre medidas de assistência às vítimas de acidentes de trânsito e da outra providência. Nós estamos examinando uma emenda apresentada pelo deputado Alexandre Kinnoploch. A emenda em análise visa alterar o artigo 3º do projeto, que dispõe que o Estado firmará convênio específico envolvendo o Instituto Médico Legal, o Departamento de Trânsito do Rio e o Consórcio Líder de Seguradoras do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores em Vias Terrestres, DPVAT, com o objetivo de aprimorar o atendimento às vítimas de acidentes de trânsito em conformidade com as regras e as coberturas do DPVAT. Entretanto, na nossa análise, nós incluímos o Estado poderá firmar convênio com esses entes, para que a gente desse autonomia ao Poder Executivo para decidir se quer ou não firmar o convênio. Então, o nosso parecer é favorável à emenda, fazendo essa alteração para apoderar. Como votam os demais deputados? Votam favoráveis. Desculpa, eu voto. Você deu a gente... Só um minutinho. É melhor a gente perguntar um por um, porque está um pouco difícil aqui... Sim, presidente. ...as pessoas não falarem ao mesmo tempo. Então, como vota o doutor Deudalto? Voto favorável, presidente. Como vota o deputado Rubens Bontempo? Favorável, presidente. Como vota o deputado Alucinha? Voto favorável, presidente. Meu voto também é favorável, aprovado o projeto da... Projeto de lei 578 de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos serviços públicos estaduais de emergência, dispor de atendimento para deficientes de fala e auditivo e da outras providências. Autor do deputado, autor do projeto, deputado doutor Sadio Noel, e emendas apresentadas pelo deputado Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Nós vamos analisar as emendas, emendas 1 e 2 do deputado Valdeque e emendas 3 e 4 do deputado Márcio Pacheco. Trata-se de análise de emendas de plenário ao projeto, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos serviços públicos estaduais de emergência e dispor de atendimento para deficientes de fala e deficientes auditivos. O presente projeto tem como objetivo dispor sobre essa obrigatoriedade, visando aprimorar o aprimoramento do presente projeto, foram apresentadas quatro emendas, quatro emendas ao projeto. As emendas do deputado Valdeque aperfeiçoam o projeto e aprimoram o texto. O texto da emenda 1 e do artigo 1º. As emendas 3 e 4 limitam o seu atendimento. Então, o nosso parecer é favorável às emendas 1 e 2 e contrário às demais emendas. Como vota o deputado Rubens de Bom Tempo? Favorável. Como vota o deputado doutor Deudaldo? Favorável, presidente. Como vota a deputada Lucinha? Eu voto favorável e depois eu até vou ligar para o nosso amigo Sardino Noel para dizer que nós conseguimos aprovar o projeto dele, que ele vai ficar muito feliz em relação a esse projeto, que é uma questão que ele lutava há muitos anos sobre isso. É um projeto de 2015, né? Como vota a que adentrou na reunião o deputado Pedro Ricardo? Favorável. Meu voto também é favorável às emendas 1 e 2 e contrário às emendas 3 e 4, acompanhando o voto da relatora. Projeto de lei 2870 de 2017, de autoria do deputado Atila Nunes, com emendas da deputada Renata Souza e deputado Bruno Dauari. Trata-se de análise das emendas de plenária ao projeto de lei do nobre deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a alteração da lei 37354, para estender os benefícios do programa de diagnóstico e tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, aos portadores de transtorno desafiador ou positivo, TDO. Visando o apromoramento ao projeto, foram apresentadas três emendas ao plenário. A emenda 1 é meritória e aperfeiçoa a presente matéria, pois prevê a integração do programa na iniciativa Saúde na Escola. A emenda 2 altera o diagnóstico para o acolhimento, fugindo aos poucos do projeto. E a emenda 3 limita o projeto apenas quando a matéria tiver expressa menção no dispositivo legal. Então, o nosso parecer é favorável à emenda 1, da deputada Renata Souza, contrário à emenda 2 e contrário à emenda 3, do deputado Bruno Dauari. Como vota o deputado Rubens Montempo? Favorável. Como vota o deputado doutor Deudaut? Voto favorável, presidente. Como vota a deputada Lucinha? Mais uma vez, querendo parabenizar o deputado Atila Nunes, uma luta dele também antiga, de 2016, esse projeto, em que ele falava muito a respeito dessa situação das crenças nas escolas, das dificuldades que se tinham no atendimento também na área da saúde. Então, eu queria parabenizar o deputado Atila Nunes, e o meu voto é favorável. Voto o deputado Pedro Ricardo. Favorável. O meu voto também acompanha o parecer da relatura. Projeto de lei 3669, de 2017, do deputado Atila Nunes. Trata-se de projeto que dispõe sobre o transporte inter-hospitalar e inter-municipal de pacientes graves e com risco de morte. Este projeto prevê que o hospital, previamente estabelecido como referência, não pode negar atendimento aos casos que se enquadrem em sua capacidade de resolução. Pacientes em estado grave com risco de morte não podem ser removidos sem a prévia realização de diagnóstico médico. Pacientes em estado grave com risco potencial de morte devem ser removidos acompanhados de uma equipe composta por tripulação mínima de um médico, um profissional de enfermagem, devendo também haver concordância entre as unidades de saúde encaminhadora e receptora do paciente, através da comunicação prévia dos médicos da unidade antes da remoção do paciente. Toda remoção deverá ser acompanhada obrigatoriamente do relatório médico ou encaminhamento devidamente preenchido. Para o transporte se fará necessária a obtenção do consimento por escrito após esclarecimento dos riscos que o paciente apresenta de sua morbidade e do transporte, assinado pelo paciente ou representante legal, podendo ser dispensado quando houver risco de morte ou impossibilidade de localizar seu responsável. Visando aperfeiçoar o conteúdo e conferir plena constitucionalidade e a tramitação do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou duas emendas que suprimem o artigo 3º e o artigo 4º. Diante de um exposto, o nosso parecer é favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, tem alguém que queira discutir? Então, em votação, como vota o deputado Rubens Bontempo? Favorável. Como vota o deputado Deodalto? Voto favorável, presidente. Voto a deputada Lucinha? Mais uma vez, quero parabenizar meu amigo deputado Atila Nunes. Esse projeto me lembro que teve muita discussão, uma ampla discussão sobre esse tema. Eu acho que o deputado Deodalto deve ter lembrado desse momento, como o projeto foi polêmico, mas que se faz necessário. Então, meu voto é favorável. Como vota o deputado Pedro Ricardo? Acompanho o parecer da relatora. Eu também queria parabenizar o deputado Atila Nunes. A questão do transporte inter-hospitalar e inter-municipal é muito polêmica. Às vezes, os profissionais de enfermagem têm que sair sozinhos, com pacientes graves, com gestantes, que acabam tendo filhos dentro das ambulâncias. E o técnico de enfermagem não pode ir sozinho. Tem que ter uma avaliação do médico para poder a categoria de enfermagem fazer esse transporte. Muitas das vezes, fica a cargo do próprio motorista, né, Deodalto? Às vezes, que chega lá para ajudar, para fazer e acontecer. Então, é fundamental, é muito importante. A gente espera avançar, porque está até baseado na Lei 7498, que é a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem. mas o meu voto segue o parecer da relatora. Projeto de Lei 4388, de 2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Trata-se de projeto de lei com o objetivo de determinar que a realização dos exames de tratamento em crianças pré-diagnosticadas com câncer tenha o prazo máximo de 30 dias contados a partir do dia em que foi firmado o diagnóstico patológico. Contudo, não há o que se falar em pré-diagnóstico da doença, tendo em vista que, para que haja diagnóstico, é necessária biópsia e, dependendo da complexidade do caso, outros exames podem ser necessários para o fechamento do diagnóstico, não sendo utilizado o termo pré-diagnóstico. Buscando aprimorar a proposição, apresento a seguinte emenda. Emenda modificativa número 1. É só para modificar a emenda do artigo. Determina o prazo máximo para a realização de exames e tratamento em crianças diagnosticadas com câncer no estado do Rio de Janeiro. Modifique-se a redação do artigo 1º do presente projeto. O prazo máximo para a realização de exame e tratamento em crianças diagnosticadas com câncer através do Sistema Único de Saúde será de 30 dias a contar do dia em que foi firmado o diagnóstico patológico. Parágrafo único. Os exames e tratamentos somente serão realizados mediante a apresentação de laudo médico que ateste o diagnóstico da doença. A Comissão de Constituição e Justiça, por outro lado, apresentou duas emendas. A emenda número 1, que altera o artigo 1º, que retira o Sistema Único de Saúde do texto. E a emenda número 2, que altera o artigo 3º, que passa a dispor que o Poder Executivo regulamentará a presente lei, ficando somente com a segunda. Diante dos postos, o meu parecer é favorável com a emenda da Comissão de Saúde e com a emenda número 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Sem discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Com o voto, o deputado Rubens Bom Temo. Parecer favorável, presidente. Com o voto, o deputado doutor Deodalto. Parecer favorável, presidente. Voto a deputada Lucinha. Eu acho que as duas emendas aperfeiçoam bastante o projeto, tanto da CCJ como também da Comissão de Saúde. Me parecia favorável. O doutor saiu, né? O meu voto é também favorável à emenda da Comissão de Saúde, mas somente também com a emenda 2 da CCJ, acompanhando o parecer da relatora. Deputado Pedro Ricardo, como voto? Voto favorável. Obrigado. Projeto de lei 950 de 2019, de Autoria dos Deputados Bebeto e Carlos Caiago, com emendas, cinco emendas apresentadas pelos deputados, Alexandre Freitas e Marcos Vinícius. O presente projeto tem como objetivo alterar a Lei 7226, de 2016, que altera a redação da Lei 4.3451, de 2000, que dispõe sobre a obrigatoriedade de serem afixados nos gabinetes médicos e em panéis próprios na recepção dos hospitais da rede estadual, os nomes, horários, dias de plantão e especialidades dos médicos lotados. Visando a melhoria do projeto, foram apresentadas cinco emendas. A emenda número 1 acrescenta o parágrafo 7, um artigo 1º, que prevê as penalidades previstas na Lei 8.429, no ato de improbidade pelo não preenchimento correto do painel. A emenda número 2 altera o parágrafo 3º do artigo 1º, alterando a expressão direção da unidade de saúde para chefia imediata e direção da unidade de saúde. A emenda número 3 acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 1º, que consta o aviso para contato com a avidoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no caso de falta verificada do servidor escalado. A emenda número 4 acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 1º, que prevê a chefia imediata e o diretor das unidades de saúde são responsáveis pela veracidade das informações. E a emenda número 5 altera o artigo 2º, que altera o tempo de aplicar as informações após o início do trabalho de 60 minutos para 120 minutos. Todas as emendas aperfeiçoam o projeto, zelando pela maior transparência e pela maior viabilidade na aplicação da matéria. Diante do exposto, meu parecer é favorável a todas as emendas. É em discussão. Eu também quero discutir. Deputado Rubir de Mão Tempo, por favor. Eu vejo que é um avanço muito grande, gera transparência, apesar de ser difícil de ser colocado em prática. Eu só queria questionar a emenda número 3, que envolve o Tribunal de Contas e a sua ouvidoria, porque, afinal de contas, me parece que é uma instituição estranha em esse processo. Não é, inclusive, atribuição do Tribunal de Contas. Fora isso, eu voto favorável com as demais emendas. Eu pedi também para discutir, porque concordo com o deputado Rubir de Mão Tempo, é um projeto difícil de ser implementado, porque, obviamente, tem várias questões envolvidas. O profissional que falta, às vezes ele não falta também porque quer. As situações, elas são dinâmicas do dia a dia também, da vida profissional de cada um. Às vezes você pode acontecer um imprevisto, e aí já está lá para falar para o Tribunal de Contas, aquilo tudo. Então, assim, aperfeiçoa num sentido, mas eu acho que não é tão ferro e fogo no dia a dia das unidades de saúde. E a minha dúvida também é em relação à emenda 5, porque as agendas, elas são de conhecimento prévio. Todo mundo sabe se o cardiologista fulano de tal vai estar lá no hospital às segundas-feiras. Então, não tem necessidade dessa mudança, desse tempo, de botar a informação com tanto tempo depois. A agenda, ela vai estar exposta e, assim, o que vai ser informado para a população é o motivo do que levou aquele funcionário a não comparecer naquele dia. mas não a informação da agenda prévia, porque justamente os pacientes estão ali porque estão agendados para aquele médico, para aquela enfermeira, para aquele assistente social. Quando é o caso de emergência, de um atendimento de uma emergência, o cara faltou, você, obviamente, tem que substituir, não tem como deixar a emergência sem ninguém. O que acontece é que, às vezes, você vai lá no Getúlio Vargas, você chega no plantão de sábado no Getúlio Vargas, tem três pediatras lotados. Aí, quando você chega lá, você pergunta, ué, cadê fulano de tal? Ah, está em cirurgia, está em não sei o que, está em não sei o que lá. E o cara não está ali naquele local atendendo. Ah, porque subiu para fazer cirurgia. Então, é isso que está que está totalmente errado. O cara, se o médico tem que estar no ambulatório, se tem que ter três pediatras no ambulatório, tem que estar os três pediatras no ambulatório. Tem que ter um pediatra no centro cirúrgico para fazer cirurgias. O problema é esse. Aí, o cara falta, outros profissionais também acabam informando que está aqui, está ali, está não sei o que, e você não encontra esse profissional dentro da unidade de saúde. Então, o meu parecer... Posso fazer só uma observação? Eu queria discutir, se pudesse discutir, há possibilidade? Deputada Marta Rocha, por favor. Depois de ouvir a deputada Lucinha, só queria indagar se seria o caso da senhora do deputado Rubem Bontempo, que são os dois profissionais da área da saúde, e que se manifestavam para discutir, se não gostariam de pedir vista e apresentar o outro parecer. Eu acho que talvez fosse uma boa ideia. Só isso. Deputada Lucinha. Olha só, deputada Marta, Rejane, deputada Bontempo, doutor Deodalto. Esse projeto, a início desse projeto, que foi do nobre Caiado e do Bebeto, eu me recordo, nós chegamos a conversar a respeito sobre essa matéria, e eu achei interessante esse projeto de lei. Porque, por muitas vezes, a população chega nas unidades de saúde e ela não sabe quantos médicos tem lá que estão lá para poder atender a população, quer seja em clínica da família, quer seja em posto de saúde, as pessoas esperam duas, três, quatro horas e o médico não aparece. Então, nós temos que separar o bom profissional daquele que não é. A gente não pode estar num mundo ilusório de achar que a população chega é que o médico está lá. Você diz que tem que ter três pediatras, tem que estar lá no painel lá, tem três pediatras no plantão naquele dia, ou do horário de oito da manhã às oito da noite. Agora, se não tem os três pediatras, cadê o terceiro pediatra? Ele não apareceu, por quê? Aí ele está no centro cirúrgico? Bom, na clínica da família não tem centro cirúrgico, no esporte de saúde também não tem centro cirúrgico. Tem vários hospitais que só trabalham com ambulatórios, tipo Eduardo Rabela aqui em Campo Grande, na época que funcionava. Então, você tem lá os médicos, mas os médicos verdadeiramente não existem para atender a população. Então, quando a deputada Marta Rocha apresenta essa proposta de tentar alterar, acho que tem que alterar a questão do Tribunal de Contas. Acho que não tem nada a ver o Tribunal de Contas com a questão que a gente está se referindo em relação a esse segmento que é da área da saúde. Mas eu acho bom para a reflexão de todos que quem paga o preço da demora do atendimento é a população. que por muitas vezes a chefia, deputada Regiane, que eu sei que você não comunga com essas ideias, a chefia passa a mão na cabeça desses médicos. Agora, você tem um painel lá, o painel vai dizer quantos médicos tem, por exemplo, eu vou na clínica de campo, eu vou lá fazer meu tratamento lá que eu tenho de problema de infecção urinária. Eu sei quantos médicos renais tem lá, quantos urologistas tem lá, quantos neufrologistas tem lá. Eu sei quantos pneumologistas tem também naquele dia para atender ambulatório, que é para atender a porta de entrada da população. E não quer dizer com isso que o médico possa sair para fazer uma eventual cirurgia para ajudar um outro amigo que está fazendo a cirurgia, mas tem que ter um painel para a população ter esse direito de saber quantos médicos tem na unidade. Deputada Lucinha. A quantidade de médicos, desculpa, dou a parte, o que eu defendi foi justamente isso, que a emenda 5 ela altera. Você tem 60 minutos para botar o painel lá informando quem está lá. E na emenda 5 ele amplia para 120. Ou seja, duas horas. Eu sou contrária a isso. Até porque você tem informação prévia, você começou o plantão, o painel já tinha que estar lá. Não tinha nem que esperar 60 minutos. Mas, você tem alguma intercorrência, você vai lá e bota o painel depois de 60 minutos. Mas alterar para 120 minutos para quê? Eu só estou querendo dizer a você, o deputado da Regiane, já que você pediu a questão de ordem, que mais do que é natural o médico poder se atrasar uns 30 minutos. Ele pode se atrasar. O trabalhador, se ele se atrasar, ele não assina o cartão de ponto dele. Ele é mandado embora. Se ele trabalha na iniciativa privada, principalmente, se ele não chegar no horário, o patrão manda ele embora. Não quer saber se onde estava lotado, se a van estava ruim, se o BRT quebrou. Ele é mandado embora. Eu não estou querendo levar ferro e fogo a essa questão da área da saúde, porque nós precisamos desses médicos no atendimento da população. Só que o painel tem que existir. É uma forma de transparência, de dar oportunidade da população fiscalizar e ver realmente. Hoje tem médico, ou então a população chega lá, olha o painel, só tem um pediatra, vou procurar outra unidade. Ou vai chegar lá e não tem pediatra, não tem cardiologista, não tem clínica médica, não tem... Ele vai embora. Vai buscar uma outra unidade. O que não pode especificar aguardar, às vezes, duas, três horas e não conseguir ter o atendimento. Então, eu acho que dá para rever o projeto, dá para aperfeiçoar, para que ele possa ter, vamos dizer assim, estar de acordo que o que seja melhor para os profissionais da saúde, mas eu acho que a prioridade maior desse projeto, quando foi apresentado, é colocar esse painel. E digo para vocês com muita clareza, eu admiro os profissionais de saúde, bato palma para todos eles nesse enfrentamento da COVID, mas tem aqueles profissionais que não gostam de trabalhar, como tem em outros segmentos também da sociedade. Então, acho que tem que ter o painel sim para a população saber se tem ou se não tem. Até para ele saber quanto tempo vai demorar e se ele vai procurar uma outra unidade. Pois não. Desculpa, deputado, do bom tempo. Não, querido. Claro que não precisa pedir desculpa, lógico que não. Veja bem, existem alguns avanços que a gente vem percebendo de uns 10 anos para cá em relação a essa questão da transparência. Por exemplo, as UPAs. As UPAs, na sua concepção, já prevê, inclusive, a colocação no painel eletrônico do nome dos profissionais que estarão naquele plantão. Agora, por outro lado, e eu sou totalmente favorável, sou favorável, mas, por outro lado, é importante a gente reconhecer que houve muitos retrocessos porque, afinal de contas, o Estado, de uma maneira geral, ele se encontra numa situação praticamente falimentar. E o que acontece? Nos últimos 20 anos, praticamente, não teve concurso público na área da saúde. Desmontaram as equipes que existiam nos postos de saúde e vai por aí afora. e também, que aí eu faço questão de colocar, o Estado terceirizou tudo para os municípios. Essa é a história do SUS. Então, cabe aos municípios fazer com que esse tipo de... que aseficos deve-se ... que... 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 A rotatividade é muito alta E é alta por quê? Porque paga mal Porque não é mais um emprego Um trabalho atraente para o profissional E isso tudo a gente também tem que fazer Essa discussão Então, eu só quero concordar contigo Mas dizer que o problema é maior Às vezes As dificuldades são muito grandes E a gente precisa fazer Um apanhado Um histórico melhor para a gente poder chegar E dar um diagnóstico melhor Mas eu concordo com você É um grande avanço A UPA já demonstrou isso Isso tem que ser expandido para toda a rede pública de saúde Essa transparência Mas o mais importante é você ter o profissional E para ter o profissional Você tem que pagar ele melhor Tem que dar estabilidade para ele poder trabalhar Para ele poder ser cobrado Só isso Deputado Bom Tempo Com todo o respeito Com o colega Eu votei contra as OAS Quando eu era vereadora Na Câmara Municipal E na Assembleia Legislativa Eu votei contra também as OAS Então, eu posso falar aqui Com muita tranquilidade Que eu sempre votei contra a terceirização Principalmente das áreas profissionais de saúde Só que nesse momento Como a gente está discutindo esse projeto É a forma que a população tem hoje De ter conhecimento Poder cobrar se tem o médico Se não tem Porque o que acontece Muito, deputado Bom Tempo É nas clínicas da família aqui da Zona Oeste Como nas diversas áreas também Na Baixada E outros lugares também Que a população chega E tem médico Aguarda aí O médico ainda não chegou Esse não chegou Demora duas, três, quatro horas E a população tem o direito De ser atendida Pelo sistema de saúde Nós temos que aperfeiçoar e mudá-lo Por isso mesmo Que a comissão da Covid Deu essa oportunidade E ajudou muito Na questão do processo De impeachment do governador Wilson E essa comissão de saúde É a mesma Que está trabalhando a todo momento Para melhorar o atendimento da população Então, toda proposta de transparência Nós somos favoráveis Acho que se aperfeiçoar o projeto Com as suas indagações Que foram colocadas Com a da enfermeira Regiane Eu até concordo Tem que tirar o tribunal de contas Mas que o painel tem que existir Tem que existir Porque é um direito da população Ter o acesso A saber quantos profissionais de saúde Tem naquela unidade Então, o meu voto é favorável E concordo de retirar o projeto Para que possa ser aperfeiçoado Principalmente tirando Essa emenda do tribunal de contas Acho que não tem nada a ver O tribunal de contas Em relação ao problema Do aspecto No caso do atendimento Na área da saúde E vejo, deputada Marta Rocha Que essa é uma questão Que nós temos que adentrar novamente Em relação à terceirização Dos funcionários Da área da saúde Porque a cada dia que passa A gente só vê mudar o nome das OS Mas os problemas continuam Vê aí o caso do Alberto Weiss Mudou a OS O problema continua Ainda não montou as equipes De intensivista Para poder atender A ala de COVID Então, tem Tem a sala de COVID Que está fechada Que ainda não tem ainda Os médicos preparados Para poder atender E está certo Não adianta abrir Se você não tiver os médicos Da equipe preparados Para poder atender Mas está lá É uma realidade constatada Uma região como a Zona Oeste Que padece de leite Que a população Fica aguardando Para ser transferida Então, tem lá Vários equipamentos Que você não tem ainda Os profissionais Porque mudou a OS Então, o grande problema nosso Na área da saúde É acabar com essa questão das OS É ter concurso público Que nós vamos ter a matrícula O nome e o sobrenome De cada médico Que atende a nossa população Obrigada Obrigada, deputada Lucinha Deputada Marcos Posso discutir Discutir rapidamente? Deputado Pedro Ricardo Queria só A presença Deputado Pedro Ricardo Antes de passar A palavra Para a vossa excelência A presença Da deputada Mônica Francisco Aqui na sala Conosco Bom dia Obrigada, Mônica A palavra Deputado Pedro Ricardo Na verdade Não é nem uma Não é nem para discutir É só para fazer uma Uma colocação Eu concordo aí Com Com as alegações iniciais Aí da deputada Vermeira Regiane E do deputado Rubens Bontempo Só isso mesmo Então, obrigado Deputado Pedro Ricardo O deputado Rubens Bontempo Pede vistas ao projeto Então Peço vistas, então Ok Com a palavra A deputada Marta Rocha Último projeto De minha relatoria Projeto de lei 3201 de 2020 De autoria Do deputado Anderson Moraes O presente projeto Estabelece estatísticas Diferenciadas Sobre o início Dos sintomas Para a COVID Discriminando os casos De IgG Monoglobina G E de IgM E de IgM E monoglobina M Nas publicações E demais Informativos De monitoramento Da doença Pelos órgãos Estaduais Competentes A Comissão A Comissão De Constituição De Justiça Visando ao efetivo Prosseguimento Desta proposição Apresentou Duas emendas Em que acrescenta O texto Do presente Projeto A lei estadual 8894 Que dispõe Sobre boletins médicos Relacionados A pandemia Do novo Coronavírus Diante dos postos O meu parecer É favorável Acompanhando O substitutivo Da CCJ Atenção Deputada Regiane Atenção A gente tem que fazer Uma manobra Porque A internet É um horror Às vezes Fica no celular E cai A rede De casa Então A deputada Mata Rocha Deu parecer E Tem alguém Que queira discutir? Eu discutir Eu gostaria de discutir Deputado Rubens Bom tempo Por favor É porque Pela emenda Eu gostaria de dizer Que eu não consegui Entender muito bem Que o presente Projeto Estabelece Estatísticas Diferenciadas Entre o início Dos sintomas Para o COVID-19 Discriminando Os casos De IgG e IgM Nas publicações E demais informativos No monitoramento Da doença Feita Pelos órgãos Estaduais competentes Seja bem Normalmente O exame padrão Ouro Não é Você detectar Através de sorologia As imunoglobulinas O padrão Ouro É o suave Todos nós Já sabemos disso Então Normalmente Você tem Os sintomas E normalmente Você Depois do terceiro E quarto dia Consegue detectar Na cavidade nasal E oral As moléculas Correspondentes Ao vírus Do coronavírus E aí O que que acontece Normalmente A partir do décimo dia Quando você Já não consegue Detectar Essas moléculas Na cavidade nasal E oral Você já tem Uma reação Ou seja Você já consegue Detectar A produção De anticorpos No seu organismo Dez dias depois Só que muitas Das vezes Esse exame É desnecessário O mais importante É o PCR E muitas das vezes Se o paciente Evolui muito bem Você nem pede O exame sorológico Para confirmar Se ele já Produziu anticorpos Ou não Ninguém vai ficar Jogando dinheiro Público fora Então eu nesse caso Eu gostaria também De pedir vista Para poder fazer Uma análise Um pouco melhor Nesse projeto de lei Mais alguém Que queira discutir? Nós estamos O deputado Rubens Bom tempo Está pedindo Vistas Ao projeto E o projeto Está saindo de pauta Eu queria agradecer Vossa excelência Que agora Eu já apresentei Todos os projetos De minha relatoria E agora São os projetos Do deputado De Odalto É possível? Então volta A presidência Eu devolvo a presidência Para a deputada Marta Rocha Obrigada Fazendo registro Aqui Muito bom Tê-lo por perto Deputado Rubens Bom tempo Muito bom Nada querido Eu faço questão De você colocar Que essa questão Dos testes em massa Ela acabou sendo Um instrumento De fazer política Por muitos prefeitos Que aconteceu por aí E nós sabemos Muito bem Que esses testes Não conseguem Fazer uma fotografia Do médio e longo prazo E as ações Que deveriam ser tomadas Depois que você detecta Que tem aquele problema Numa determinada comunidade De promover isolamento Vai por aí afora Nada foi feito Muito pelo contrário Os exames Ficaram esquecidos Aqui em Petrópolis Tem milhares de pessoas Na fila Aguardando o resultado De exame Que foi feito Há um mês Dois meses atrás E era jogado no lixo Isso daí é uma realidade Deputada Marta Se vossa excelência Me permite Eu hoje pela manhã Ia até botar também Uma matéria Que saiu nos jornais Os jornais da internet De uma quantidade imensa Também de testes Que estão em posse do Estado Porque perderam a validade Então eu acho que é até importante A gente se debruçar nesse projeto Ter aí a informação Do deputado Rubens Pontempo Que muito vai contribuir E nos ajudar nesse processo E a gente puxar um processo De debate De discussão De audiência pública A respeito dessa quantidade De testes que estão Sem validade E na posse do governo Do Estado E a gente entender O que aconteceu O que houve Porque é dinheiro público E é isso que está sendo Tratado aqui Se tem validade Se não tem validade Nós podemos até Deputada Só A gente sempre firmou Na Comissão de Saúde Que as solicitações De audiência Viessem por escrito A gente pode receber Essa solicitação Fazer uma reunião Por zap Aprovar E imediatamente Realizar a audiência Acho que eu só podia Conversar com o deputado Rubens Pontempo E a gente tratar desse tema Aquela nossa reunião Que nós fizemos Sem Sem estar Nos fóruns da LERD Que a gente fez Deputada Posso lhe pedir Para continuar Na presidência Para poder atender O presidente André Siciliano E aí O próximo São os pareceres Do deputado Doutor Deodalto Obrigada Posso sim Então Aquele formato Que nós fizemos Doutor Deodalto Que foi Uma coisa Muito informal Da gente Aqui na nossa Comissão Teve Um produto Muito bom Foi um debate Uma coisa Entre nós Bem Eu passo então A palavra Ao deputado Doutor Deodalto Para fazer A relatoria Das suas Dos seus PLs Do PL Ele é relator Sim Da comissão de saúde As imensas plenárias Do projeto de lei Número 1847-2016 Que dispõe Sobre as principais E diretrizes Para a formulação E implementação De programas E políticas públicas Destinadas A primeira infância De crianças Diagnosticadas Com microcefalia E da outras providências Correladas Aparecia Trato de análise De cinco Que eu estou No celular aqui Só um segundo É difícil Tá Estou tentando Me adaptar aqui Deputado Não tem um projeto Não Eu estou enganada Tem um em cima 2724 Exato 2724 O meu parecer Deputada Doutor Deodalto Relator Doutor Deodalto 2724 2724 Só um segundo Aqui Eu estou abrindo Outro celular Aqui Eu também estou Tendo dificuldade Aqui Então vamos lá Deputada Vou ouvir aqui Eu estou abrindo Aqui Então vamos lá Trata-se de emenda Do plenário Do projeto de lei Número 24 2724 2014 Que institui Semana Conscientização Combate A AIDS Na terceira Idade A ser realizada Anualmente Na primeira Semana De dezembro Parecer do relator A presente Propositora Tem como objetivo Criar A semana Conscientização E combate A AIDS Na população Acima de 60 Anos Segundo os dados Da recente Do recente Boletim Epidemiológico HIV AIDS Divulgado pelo Ministério da Saúde Nas últimas Nos últimos 10 anos No Brasil O número De pessoas Da terceira idade Com HIV Cresceu 103% E isso se deve A fatores relacionados Ao aumento Da expectativa De vida Do uso De medicamentos Para disfunção Herétil Tornando-se sexualmente Ativos por mais tempo O nobre deputado Márcio Roberto No instituto De aperfeiçoar o projeto Propõe A retirada Do inciso Quarto Do artigo Segundo Proposto na emenda Do deputado Carlos Mink Que trata Da distribuição De preservativos Masculino E feminino E a inclusão Da linha A Do inciso Terceiro Do artigo Segundo Que dispõe Sobre a valorização Da castidade E a monogamia Com meios mais eficazes De combate A proliferação Da AIDS Sobre o tema Uma das agências Governamentais De saúde Mais importantes Dos Estados Unidos Os centros De zéries Contro Provenciona Em estudo Ao amplo Já publicado Sobre A eficácia Do programa Da educação Sexual A parte De pequenas A parte De pequenas Científicas Sobre 89 programas Do tipo Apontou Uma Que estratégias Abrangentes Incluindo Abstinência E méritos Contraceptivos Por exemplo Tem os efeitos Mais favoráveis Sobre indicadores Sobre indicadores Como índice de gravidez E transmissão De doenças Exemplo disso Temos o caso De Uganda Na África Que ao adotar Essa estratégia Conseguiu Com dispensa Incompativelmente Menor Que a nossa E reduz a cota De infectados De 18 para 5% Da população Uma vitória Espetacular Sem precedentes E resultados Tão efetivos Por outro lado Em todo o restante Do continente Africano Onde não se fala Em abstinência E todas as campanhas Contra a AIDS Mantém Estrita fidelidade Ao uso De preservativos De taxas De infecção Pelo HIV Continua Deputado Deudalto Continua Ou caiu O som dele Está fechado Ele continua falando Agora eu acho Que caiu 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 Estão ouvindo Eu estou com uma dificuldade Só um segundo Fecha a sua A sua câmera Para que isso melhore Meu Só um segundo Que eu voltei aqui agora Sendo assim Manifesto Meu Parecido Como favorável A emenda aditiva Número 1 Encontrar a emenda Supressiva Número 2 Em discussão Eu quero discutir Eu também Eu queria discutir Mas na verdade Eu queria pedir vista Do projeto Antes da vista Da deputada Mônica Eu queria discutir Porque é um projeto A gente está tratando aqui A gente está tratando aqui da análise De duas emendas de plenário Que na prática Que retiram a possibilidade de distribuição Não do preservativo Não do preservativo masculino E do preservativo feminino gratuitamente E aliás Essa é uma forma de prevenção Da doença muito eficaz Das doenças sexualmente transmissíveis E as emendas determinam que o conteúdo de folhetos valorizem a castidade e a monogamia Como os meios mais eficazes de combater a proliferação da AIDS e das DSTs Então eu sou contrário a essas emendas Eu acho que o preservativo é um meio eficaz Ele se for bem orientado Enfim Distribuído Coisa que não acontece Agora Trazer a questão da monogamia e da castidade Como os meios eficazes Para isso Não dá Então eu sou contrário a essas emendas Mas a deputada Mônica Francisco pediu vistas Ao projeto Então O projeto vai sair de pauta E vossa excelência Vai ter as vistas necessárias A esse projeto Então passo a palavra novamente ao deputado Doutor Deudalto Para continuar a sua relatoria Está sem som Deputado Deputado Está sem som Eu estou tendo problema de comunicação aqui Deputada Da minha outra internet Do computador aqui Está caindo toda hora Eu não estou conseguindo visualizar O senhor quer que eu apresente seus relatórios? Vai, por favor, para mim Que eu não estou conseguindo Não está abrindo aqui Qual foi o projeto que foi apresentado Deputada Rejane? Foi o 2724 de 2014 Do doutor José Luiz Nantes É a semana de concientização e combate à AIDS Agora ele vai passar por 1847 Projeto de lei 1847 Que de autoria da deputada enfermeira Rejane Com autor das emendas Deputado Alexandre Freitas E deputado Capitão Nelson Trata-se da análise de cinco emendas de plenário Ao projeto de lei Que dispõe sobre os princípios e diretrizes Para a formulação e implementação De programas e políticas públicas Destinadas à primeira infância De crianças diagnosticadas Com microcefalia E da outras providências correlatas Fomos apresentadas cinco emendas As quais foram avaliadas Pela Comissão de Constituição e Justiça Que manifestou acolhimento Somente à emenda 4 Assim sendo manifesto Meu parecer favorável À emenda de plenário Supressiva número 4 E contrário às demais emendas apresentadas Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Como vota o deputado Rubens Mantel Favorável, presidente Como vota a deputada Lucinha Voto favorável Como vota a deputada Mônica Francisco Voto favorável, presidente Deputada Marta Eu não tenho mais ninguém Aqui na minha tela Não sei se tem algum outro deputado presente Eu voto favorável Porque a relatoria do deputado Deodalto está presente Deputado Pedro Ricardo Deputado Pedro Ricardo Por favor, como vota Voto favorável E eu acompanho também Favorável A relatoria do deputado Doutor Deodalto Projeto de lei 2078 de 2016 Autoria do deputado Marcos Miller Com emenda do deputado Carlos Macedo Trata-se de análise de projeto Que dispõe sobre a criação Da carteira de informação Do paciente diabético Onde constará Detalhos de sua patologia Medicação utilizada E recomendações para o tratamento De urgência e emergência A emenda do plenário De autoria do deputado Carlos Macedo Altera o projeto de lei Objetivando incluir O QR Code Na carteira de informação Do paciente diabético Para, em caso de emergência Facilitar o acesso Ao registro atualizado Com todos os dados O histórico médico Facilitando e aprimorando O diagnóstico Em caso de urgência e emergência Por considerar que a emenda De plenário contribui Para o aprimoramento do texto Sou favorável A emenda aditiva Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Como vota a deputada Lucinha Eu voto favorável A emenda apresentada Pelo deputado Carlos Macedo Voto favorável Como vota o deputado Rubens Bontempo Favorável Como vota a deputada Marta Rocha Acompanho o relator Como vota a deputada Mônica Francisco Favorável Presidente Como vota o deputado Pedro Ricardo Favorável A deputada Rejane Também acompanha O relator Projeto de lei 3369 Que dispõe Sobre a obrigatoriedade Das maternidades Casas de parto Estabelecimentos hospitalares E congêneros Da rede pública E privada Permitir a entrada E permanência De enfermeiras obstétricas Autônomas Sempre que solicitadas Pela mulher Durante o período De trabalho De parto Pós-parto Parto E pós-parto Imediato No estado Rio de Janeiro Autor Do projeto Deputada Enfermeira Rejane E autores Das emendas A bancada Do pessoal A emenda De plenário Proposta Pela bancada Do pessoal É meritória E aperfeiçoa A presente matéria Todavia A emenda Já foi contemplada Na redação Do vencido Portanto Não devendo Prosperar Haja vista Já constar No parágrafo Sexto Do artigo Primeiro Do projeto A presente Emenda Sendo assim Manifesto Meu parecer Contrário A emenda De plenário Número 1 Ao projeto 3369A De 2017 Em discussão Não havendo Quem queira Discutir Em votação Como vota A deputada Lucinha Eu voto De acordo Com o relator Como vota O deputado Rubens Bontempo De acordo Com o relator Como vota A deputada Mônica Francisco Acompanho O relator Como vota A deputada Marta Rocha Acompanho O relator Como vota O deputado Pedro Ricardo Acompanho O relator A deputada Rejane Também Acompanha O relator Nada Mais Projeto De lei 320 Que altera A lei 7495 De autoridade A propositura Em foco Visa alterar A lei 7495 Ao acrescentar O inciso Quinto Ao artigo Primeiro Que versa Sob a concessão De isenção Tributária Nas operações Destinadas A aquisição De prótese Órtese Por pessoas Com deficiência E idosos Todavia A presente Isenção Já existe Em contra Respaldo No convênio ICMS De número 126 De 24 de setembro De 2010 Em anexo Ao qual Concede isenção Do ICMS As operações Com artigos E aparelhos Ortopédicos E fraturas E outros Que especifica O referido Convênio É bem abrangente No tocante A matéria E dispõe Em sua cláusula Primeira Inciso Quarto A isenção De CMS Para próteses Articulares E outros aparelhos De ortopedia Ou para fraturas E no inciso Quinto Para partes De próteses Modulares Que substituem Membros superiores Ou inferiores Desta forma O nosso parecer É contrário Uma vez Que a propositura Apresentada Já está Abarcada Pelo ordenamento Jurídico Vigente Em discussão Não havendo Quem queira Discutir Como vota A deputada Lucinha Eu voto Com o relator Deputado Eudaldo Como vota O deputado Rubens Bontempo Acompanho O relator Como vota A deputada Mônica Francisco Acompanho O relator Presidenta Como vota A deputada Marta Rocha Acompanho O relator Como vota O deputado Pedro Ricardo Acompanho O relator Deputada Rezane Acompanha O relator Projeto de lei 1820 Projeto de lei Complementar De autoria De autoria Do deputado Renan Ferreirinha Em virtude Dos efeitos Orçamentários E financeiros Decorrentes Da queda De arrecadação E aumento De despesas Geradas Pela pandemia Do novo Coronavírus O presente Projeto Propõe a extinção Do fundo Especial Da Procuradoria Geral Do Estado E o posterior Remanejamento Dos recursos Deste fundo Para o tesouro Estadual Com vistas A atender As demandas De saúde O parecer Da CCJ Conclui Pela inconstitucionalidade E transformação Em indicação Legislativa Enquanto a comissão De legislação Constitucional Complementar E códigos Opina Pelo parecer Favorável Ao PL 18 De 2020 Na esfera De ação Desta comissão De saúde Entendemos Que superadas Questões legais Aventadas Pelas comissões Retro-referidas O aporte De recurso Para o tesouro Estadual Para fazer frente As ações De combate Ao vírus Será muito bem Recebido Haja vista A escassez De verba Na qual O nosso Estado Se encontra Sendo assim Opinamos Pelo parecer Favorável Ao projeto De lei Complementar 1820 Em exame Em face Da importância Da adoção De medidas Para o enfrentamento Do vírus E a recomposição Das perdas Econômicas Ocasionadas Pela pandemia Então A CCJ Sugeriu Transformação Em indicação A comissão De legislação Deu parecer Favorável E a comissão De saúde No relatório Do deputado Doutor Deodalto Também Deu parecer Favorável Em discussão Para discutir Sra. Presidenta Deputado Rubens Bom tempo Por favor Obrigado Eu Em primeiro lugar Gostaria De dizer Que Sou favorável A propositura Do deputado Ferreirinho Mas eu queria Aqui Fazer algumas Colocações Quais que são Pertinentes Do ponto de vista Da gestão Pública O que Deveria ser Um Modelo De gestão Tentando Padronizar A nível Nacional As ações Criando Fundos Nacionais Estaduais Municipais Como foi Feito No âmbito Da saúde Da educação E Implementar Políticas Públicas Que tivesse Capilaridade De todo o Território Nacional Ao invés Disso Começaram A se criar Diversos Fundos Que passaram A ser Na verdade Verdadeiros Feudos Que foram Criados No estado Brasileiro De uma maneira Geral Não estou Referindo só Ao estado Do Rio De Janeiro Não Tem muitos Municípios Que também Fizeram Isso Sem construção Qualquer De políticas Públicas Para que possa Ter Uma finalidade Mais Que justifica A criação De um fundo Especial E No caso Da Procuradoria Geral É a mesma Coisa Querem Aplicar Multas Colocar Esses recursos Nos fundos Esses fundos Servem Simplesmente Para Serem Utilizados Num gasto Direcionado Muitas das vezes Somente Para Os procuradores Do estado E esse Recurso Acaba De alguma forma Passando A margem Do poder Decisório Do governador Então Se transforma Não só em feudos Como também Poderes paralelos Sou favorável A revisão De tanto fundo Que existe Nesse estado Do Rio De Janeiro Que não funciona Só serve Para mais Uma burocracia Sendo criada Sou favorável Não só Pelo recurso Para a saúde Mas também Porque é uma questão Meritória A gente deveria rever A existência De tantos fundos Que são Obsoletos Inoperantes No nosso estado Obrigado Deputado Rubens Bom tempo Mais alguém Queira usar Da palavra Em discussão Então Já foram Discutidos Desculpe Em votação Como vota A deputada Lucinha Eu voto Favorável Ao projeto Eu concordo Com as Conderações Que foi Colocada Pelo deputado Um es bom tempo Acho que nós Temos que analisar Todos esses fundos Porque quando O André Apresentou Um projeto De lei Que retirou Partos de recursos Do fundo De combate A pobreza E do Ao mesmo tempo Do Da área Do meio ambiente Do FECAM Para justamente Poder dar o suporte Às famílias Que estão passando Por motivos De necessidade Supera Rio Então esses fundos Existem E realmente Estão sendo colocados À disposição Daqueles que mais precisam Nesse momento Do combate ao Covid Mas eu concordo Com o deputado Romes de Bom Tempo Que se tornaram Feudos ao longo Dos anos De acordo Com o critério De cada governador Da criação De determinados fundos Que às vezes Não saem pra nada Só existe No papel Como vota A deputada Mônica Francisco Voto favorável Presidenta De acordo Com as exposições Aqui que me antecederam Importante discussão Deputado Rubens Obrigado Deputada Mônica Como vota A deputada Marta Rocha Eu quero acompanhar O voto do relator E também quero fazer Uma observação Porque um dos maiores Entraves Para a consolidação Das articulações Que são feitas Pela Assembleia Legislativa Nós vimos isso No PCCS Na questão Do chamamento Dos servidores públicos Aprovados Em concursos públicos Que se arrastam Desde 2014 Em outras questões Nós sempre temos Um entrave Da Procuradoria Do Estado E eu não faço O meu voto Não é uma retaliação A esse entrave É também Para dizer Que é preciso Que a Procuradoria Entenda O papel político O papel político Que essa casa Faz E que Por exemplo Até hoje O Supera Rio Que nas redes sociais Já estão sendo Identificados Como o Espera Rio Até hoje Não ganha efetividade Exatamente Em razão De entraves E jurídicos Claro Claro que a Procuradoria Existe Para olhar Todos os fatos Sendo um garantidor Da segurança jurídica Dos fatos Realizados pelo governo Mas acho também Que a Procuradoria Existe também Para buscar As soluções Quando o interesse social É mais importante Que o interesse jurídico Então nesse sentido O meu voto É favorável E acho que nesse momento Todo e qualquer investimento Feito em área de saúde É muito importante Para todo Todo o estado do Rio de Janeiro Para toda a população Então acompanhar O parecer do relator Como vota O deputado Pedro Ricardo Acompanhe o parecer do relator Eu concordo também Com as falas Aqui feitas Pela deputada Marta Rocha Pelo deputado Rubens Vontempo Acredito também Que qualquer verba Que venha ajudar A área da saúde É fundamental E assim A gente espera Que esse PL Não seja Considerado Inconstitucional Não seja considerado Como A casa Adentrando Numa outra esfera Enfim Vamos ver Mas meu voto Também é favorável Acompanhando o relator Projeto de lei 2480 Que dispõe Sob a possibilidade De retorno gradual De atividades Econômicas E sociais No âmbito Do estado Rio de Janeiro Os impactos Dessa grave Crise mundial Decorrente da pandemia Da covid-19 Com consequências Na economia E nas relações Humanas Nos desafia A buscar ideias Alternativas De soluções Para a retomada Da economia Durante e pós Pandemia Com enfoque Pragmático E responsável A proposição Apresentada Pelo nobre deputado Felipe Soares É louvável Merecendo Nosso apoio Haja visto esclarecer Medidas temporárias Visando não só A convivência Da população De nosso estado Com a pandemia Da covid-19 Como também O restabelecimento Da economia De forma gradual E segura A intenção É conciliar As vertentes Do convívio social Da preservação Da vida Das pessoas E da atividade Econômica Que se encontra Em situação Muito fragilizada Com o intuito De aprimorar o texto A comissão De condições De justiça Apresentou emendas Concluindo Por substitutivo Com a qual Concordamos Sendo assim Manifesto Meu parecer Como favorável Ao projeto De lei 2480 Com as emendas Da comissão De condição E justiça Em discussão Eu queria discutir Porque esse projeto Teve um voto Inseparado Do deputado Luiz Paulo Que foi contrário Por ser uma matéria De competência Dos municípios Em que pese A iniciativa Do projeto Que Seria meritório Se não fosse Uma iniciativa Municipal Ele Na minha opinião Ele não deve Prosperar Na medida Que adentra Nessa seara O artigo O artigo O artigo O artigo Como vota A deputada A deputada Mônica Francisco Contrário Como vota A deputada Marta Rocha Voto Voto contrário Voto contrário 3176 3176 E entre outras exame, haja vista a importância da adoção de medidas necessárias a recompor as perdas econômicas ocasionadas pela pandemia, cuja viabilidade financeira e orçamentária serão avaliadas pelas comissões de tributação e orçamento posteriormente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação como vota o deputado Rubens Montempo? Favorável, senhor presidente. Como vota a deputada Lucinha? Favorável, presidente. Como vota a deputada Mônica Francisco? Favorável, presidente. Como vota a deputada Marta Rocha? Acompanho o relator. Como vota o deputado Pedro Ricardo? Favorável. Deputada Rejane também acompanha o relator. Fim da relatoria do deputado doutor Deudalto. Nós passamos a dar um... Presidente, eu quero agradecer a deputada Marta Rocha, que o local que eu estou está muito ruim a recepção aqui, estou tendo um problemão. Obrigado, deputada Marta Rocha. Eu que agradeço. Deputado Pedro Ricardo, o senhor tem como condição de apresentar seu parecer ou quer que eu apresente? Eu estou vendo o seu estado de carro. Deputado, se a senhora puder fazer essa gentileza para mim, te agradeço muito. Eu vou ter que puxar do outro celular aqui para lê-lo. Perfeito. Eu vou, então, passar novamente à presidência e à deputada enfermeira Rejane para fazer a leitura do parecer do deputado Pedro Ricardo. Projeto... E o último parecer da pauta. Projeto de lei 3417 de autoria do deputado Márcio Canella. Esse projeto, ele altera a lei 8802 para determinar o regime de trabalho remoto nos casos que menciona. Nos termos do artigo 26, parágrafo 8º do RI Alerje, regimento interno da Alerje, insta esta comissão e usará a manifestação sobre todas as proposições relacionadas com a saúde pública, educação sanitária, atividades médicas e paramédicas, ação preventiva em geral, controle de drogas e medicamentos, exercício da medicina e profissões afins e ainda acompanhar os programas, projetos, ações governamentais na área da segurança alimentar. Do exame da proposição, extrai-se que a mesma tensiona impor compulsoriamente o regime de trabalho remoto ao servidor efetivo, comissionado ou terceirizado, que apresentar um quadro patognômico de contaminação pelo COVID até que se sobrevenha atestado médico que o considere apto a retornar às atividades ou que se enquadrar nos já conhecidos grupos de risco, nomeadamente os maiores de 60 anos, doentes crônicos, portadores de comorbidades. Com efeito, a indicação dos personagens supramencionados na norma reforça a necessidade de se evitar a propagação do vírus, zelar pela saúde dos agentes públicos mais expostos e ainda manter na medida do possível um ambiente de trabalho salobro e adequado aos que exercem seu munos presencialmente. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei 3417 de 2020. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, como vota o doutor Deodalto? Voto favorável, presidente. Como vota a deputada Marta Rocha? Acompanho o relator. Como vota a deputada Lucinha? Favorável, acompanho o relator. Como vota a deputada Mônica Francisco? Favorável, presidenta. Como vota o deputado Rubens Bontempo? Favorável, presidenta. Deputada Enfermeira Rejane, acompanho o relator e devolve a presidência agora, deputada... Marta Rocha. O projeto foi aprovado. Primeiro de tudo, eu quero muito agradecer a presença de todos, a composição da comissão está plena, só não está conosco nesse momento a deputada Tia Ju, que, na verdade, sua mãe faleceu ainda há pouco, o deputado Valdeck justificou a sua ausência porque está presidindo uma outra audiência, então, agradecer a presença de todos e nós, na verdade, avaliamos 16 projetos de lei que estavam com o falecer, mas que a gente não tinha tido ainda a oportunidade de fazer essa reunião, então, achei melhor fazer de forma remota, utilizando o Zoom e a gente viu o quanto foi produtivo os debates que foram travados aqui. Por último, chegou ao nosso gabinete uma solicitação do Sindicato de Petrogueiros do Norte Fluminense e da Central Única de Trabalhadores solicitando uma audiência pública para tratar de pautas sensíveis à saúde do trabalhador e da trabalhadora agravada no contexto da pandemia do coronavírus. E aí, vendo aqui a deputada Mônica Francisco, quero já, sem sendo aprovada, sugerir que essa seja uma audiência conjunta com a comissão de trabalho. Então, precisamos apenas ao término dessa última deliberação dessa reunião é a aprovação dessa audiência pública. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam permaneçam como estão aprovados. Indago, senhores deputados, se desejam fazer alguma manifestação. Deputada Márcia Rocha. Só finalizar, deputada, pedir desculpas pelo atraso. Desculpa, era só para pedir desculpas pelo atraso, desejar um bom dia para todos e todas, porque estava numa agenda anterior e aquela correria de todos os dias de nós, mas parabenizar o trabalho da Comissão de Saúde, reforçando a fala da Lucinha que eu peguei já no finalzinho, essa comissão, a gente tem muito carinho por ela. agradecendo, antes de mais nada, agradecendo o seu apoio na presidência hoje. Obrigado, deputada Márcia Rocha. Eu queria só chamar a atenção dos deputados dessa comissão, porque hoje tem uma coisa que está me angustiando muito, que está na pauta um projeto do deputado André Siliano, que mexe e apresenta uma proposta, uma tabela do PCCS, do PCCS da área da saúde. A maioria dos deputados que estão aqui, quer dizer, a maioria não, mas vários deputados que estão aqui acompanharam essa luta, é uma luta de longa data, desde a época do governador Cabral, eu em particular, porque participei enquanto direção sindical na feitura, a gente que elaborou na elaboração do plano de carreiras e salários do Estado, então isso para a gente é muito caro, e assim, eu estou, sabe, estou muito perdida, não sei se algum deputado dessa comissão foi chamado para uma reunião que aconteceu com o governador, ainda era em exercício, Cláudio Castro, mas eu entrei em contato com o militante André Ferraz, que falou sobre essa questão, sobre a importância, mas a gente fica preocupado, primeiro que a tabela é ruim demais, segundo que a gente, eu não confio, não confio, acho que o episódio da CEDAI já mostrou para a gente o que é o governo quando quer modificar suas posições, passar o rodo nos interesses de trabalhadores e também da sociedade, enfim, e eu fiquei muito preocupada, eu não sei se alguém está acompanhando de perto, se a presidenta Marta Rocha esteve nessa reunião que possa nos esclarecer alguma questão aqui muito rapidamente, mas nos posicionar, porque estou preocupada, não sei se boto emenda, se não boto, as emendas estão prontas, então, botei para depois ter o jeito de retirar, sei lá, mas estou muito preocupada com essa questão do PCCS da saúde. Deputada enfermeira Rejane, só para terminar, Marta, inclusive que pode ser alegada até a inconstitucionalidade, porque essa lei não poderia estar sendo apontada pelo deputado André Ciliano. Obrigada. A sua manifestação tem toda a pertinência, eu quero lhe dizer que não participei dessa reunião, mas soube ontem que houve uma reunião com os profissionais e que essa reunião contou, uma reunião com o governador e que essa reunião contou com a presença do presidente siciliano. Eu não participei, acho que nenhum deputado participou, tá? Pelo menos nenhum, eu não participei e também não sei de nenhum outro deputado que participou, mas o que me chegou por parte do servidor, que era inclusive um servidor indicado pelo André para que conhecia naquela reunião que nós tivemos no Palácio, que a senhora estava, que o deputado Valdeck estava, que foi com o secretário Carlos Chaves, que a Marileia fez uma manifestação, e que o Carlos... Então, me parece que houve um acordo com os servidores, estou transmitindo apenas aquilo que me foi dito, me parece que houve um acordo com os servidores e, nesse acordo com os servidores, esse acordo me parece que não é o perfeito, mas ele é factível porque ele dá já no início um aumento razoável, estou repetindo aqui, um aumento razoável já no imediato da implementação do projeto. E aí, o que eu soube é que as forças governamentais foram organizadas para dar efetividade a esse projeto e garantir um aumento imediato para os servidores da saúde. A minha sugestão, considerando que o projeto inicial é de sua autoria, eu acho que a senhora foi a peça que iniciou esse grande debate, a responsável por levar esse tema para a discussão, é uma conversa sua com o presidente siciliano, ele não me chamou para essa conversa, eu ontem é que quando constatei a presença do projeto na pauta, procurei buscar informações se esse projeto atendia a demanda dos servidores. E tem um registro na minha cabeça que eu não consigo lhe precisar agora, que em algum momento de uma reunião, o presidente siciliano, a bem da verdade, essa reunião foi semana passada, eu acho que foi em algum momento de uma reunião de colégio de líderes, eu não estou conseguindo me lembrar qual foi a reunião, mas eu tenho um registro do presidente siciliano falando que esta semana colocaria o projeto, que o projeto não era o original, mas que tinha sido construído um projeto que tinha o apoio dos servidores, então por isso que eu insisto que talvez fosse importante uma conversa sua para tratar sobre esse projeto e nessa conversa que o presidente siciliano me ligou agora não foi sobre esse projeto, sobre uma outra situação, então talvez fosse interessante uma conversa sua com o presidente siciliano ou pelo menos uma questão de ordem quando o projeto for colocado em pauta para discussão, para saber se isso, se esse projeto atende aos anseios dos servidores da área da saúde, só essa colocação que eu queria fazer. Obrigado, deputada Marta Rocha. Para encerrar, eu continuo, eu acho que ficou muito em cima esse debate, eu procurei também alguns trabalhadores, alguns dirigentes sindicais, é óbvio que a gente não consegue tratar disso com todos os trabalhadores para se informar, mas algumas lideranças informaram que tiveram uma reunião e que tem avanço, só que perde 40% da implementação do PCCS, enfim, é muito difícil para a gente, quem está em minoria, quem está em dificuldade financeira são os trabalhadores da saúde, qualquer migalha que é oferecida agora, é óbvio que eles vão levantar o pires vazio, mas a gente sabe que é mais uma pancada, quem acompanhou na época de Cabral, uma proposta de incorporação de uma gratificação que eles tinham em detrimento de um reajuste salarial, de fato, acompanhou um grande arrocho salarial depois que veio com essa proposta, porque eles não tiveram reajuste salarial e tiveram menos de R$ 100 de incorporação de uma gelede que foi dada na época. Então, assim, é sempre o trabalhador da saúde que fica o mais prejudicado com essas propostas que não são propostas discutidas no coletivo. Eu não entendi por que tanto sigilo por que que não chamar a deputada Marta Rocha, presidenta da Comissão de Saúde e nós que estamos também, sempre acompanhamos esse debate, essa discussão. Então, me preocupa nesse sentido também, por que fazer dessa forma excusa, escondida, levando os trabalhadores e não levando os deputados que estão nessa luta e que defendem. Não é querer ser protagonista de nada, mas é querer defender essa tese que os trabalhadores às vezes não têm a contra-argumentação nem o discernimento, eles estão precisando desesperadamente de qualquer tipo de reajuste. Aí chega, faz uma reunião escondida, decide com o funcionalismo, ninguém sabe nem quem for o funcionalismo que estiveram lá representando a classe e a gente aqui é convidado a ficar e aceitar o que está sendo feito. Então, é muito complicado, muito complicado mesmo. Eu agradeço a sua opinião para a gente tentar ainda conversar com o presidente, que foi justamente a figura que fez a reunião às escondidas. muito obrigado, gente. Eu quero me solidarizar com a senhora porque eu também acho que a Comissão de Saúde sempre foi uma aliada dos servidores. Então, também entendia que tantas vezes nós estivemos ali para discutir, para questionar o governo, acho que caberia também aos servidores, caberia aos servidores também se lembrarem de nós nesse momento, até para a gente poder porque não tem mérito nisso. Isso foi uma luta. A iniciativa foi de Vossa Excelência, isso foi uma luta de todos. Foi do Paulo Ramos. Entendeu? Então, não tem mérito, não tem assim, esse projeto não é de ninguém particular, mas vida que segue, continuamos aqui em defesa dos trabalhadores da área da saúde. Mesmo que eles não nos chamem, nós vamos continuar em defesa. é só para recordar aqui que o deputado Rubem Bontempo fez um pedido de vista e a deputada Mônica Francisco também, né? Fomos dois pedidos de vista que aconteceram. O deputado Pedro Ricardo, deputado, o senhor está por aí ainda, por favor? É que a secretaria da comissão está indagando se ele fez algum pedido de vista, eu não me lembro, só me lembro deputada Mônica e deputado do deputado. Não, não sei não. Então, tá bom. Então, agradecendo a presença de todos, nada mais havendo... Algum outro deputado gostaria de fazer alguma intervenção? Não? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigada e abraços a todas e todos até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto